E nós, com as nossas lutas, com as manifestações, há diversas formas de manifestações, de mobilizações que tivemos nesses anos todos, fizeram com que em 30 anos a sociedade brasileira debateu e discutiu a reforma agrária, mesmo que ela não foi realizada, menos que os governos não deram importância para isso, mas o debate se perpetuou, está ativo no seio da sociedade. A segunda coisa é, nós transformamos o movimento que tinha uma célula do sul do país em um movimento nacional. Era um desejo, uma necessidade objetiva, efetivamente, e nós conseguimos transformar esse movimento nacional. Nós hoje estamos organizados em 23 estados, mais o Distrito Federal, portanto, são 24 coordenações estaduais e isso nos dá, efetivamente, a segurança de que, sendo um movimento nacional, nós temos uma capacidade, efetivamente, de fazer um processo de resistência e, ao mesmo tempo, de fazer um debate mais amplo com a sociedade, com a classe política e com todo mundo. Nós temos 350 mil famílias assentadas, mas no Brasil ainda permanecem quase 5 milhões de famílias sem terra. Então, veja, apesar de nossos 30 anos, apesar de ter feito grandes conquistas, mas nós atingimos menos de 10% das famílias sem terra no país. Completar 30 anos no sexto congresso nacional do nosso movimento, para nós, ele é muito gratificante e é muito celebrativo. Não só celebrar as conquistas, mas celebrar também um novo período na nossa luta, um novo período na nossa história.